Oh, paixão! Vem! Não deu certo, sou a tentativa de me amar direito E aí? Só pra te avisar, prepare o coração Vem! Quem vai pagar o preço e apontar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço e apontar o peso De uma tonelada de solidão Vem! Chama! 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 Tá estranha, calada, nunca fala nada Não tem tempo e nem atenção Eu tô dando o meu máximo Desse amor me livre dentro do seu coração Então pra que ficar nesse jeito? Se eu tenho medo de morar, todo dia eu vejo E aí? Não deu certo, sou a tentativa de me amar direito Vem! 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 Quem vai pagar o preço e apontar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço e apontar o peso De uma tonelada de solidão De uma tonelada de solidão É, Lasqueira, aí sim